Beleza, brincola. Agora a gente vai tirar o primeiro pokémon. Você quer que o primeiro seja seu ou meu? Mano, o primeiro pode ser seu. Pode ser seu. Vai, eu deixo. Vou botar aqui pra girar então. Espero que venha algum pokémon bom, por favor. Será que vai vir um lendarinho ou um pokémon normal, hein? Mano, eu espero que venha um lendarinho, 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 lendarinho. Não, vem um Garchomp. Garchomp, bom. Tá, é. O primeiro é um Garchomp. Agora vamos ver o seu. Vamos botar pra girar aqui também. Lendarinho dentro lá. Lendarinho, lendário, por favor. Meu tio, imagina! Não vai, não vai, não vai vir. Não vai vir. Não vai vir, não vai vir. Não vai vir! Viu, viu? Palker, bom, bom, bom. Meu tio passou perto. Agora a gente vai lá capturar eles. Ó, amigão, seu Palker já tá aqui, hein? É só você capturar o GGzinho, amigão. Já vou tá esperando ele não. Venha comigo, Palkerzinho. Qual que é o seu primeiro mesmo? Pô, você capturou, o meu primeiro é o Garchompzinho. Então, bora lá. Tá, agora chegou a hora do meu Garchompzinho e já tem dois aqui. Vou pegar esse maior aqui, amigão. Eu prefiro o maior aqui. Será que o maior é o melhor? Não sei, não sei qual que é o melhor, mas pelo menos capturei o Garchompzinho agora. Agora vamos voltar lá pra rolê. Tá, bricolas, agora é o segundo, amigão. O segundo Pokémon, você quer que seja meu ou o seu de primeira? Pode começar comigo, vai, vai, vai. Vai, vou começar com você então. Eu vou botar aqui pra geral. Eu espero que venha algum Pokémon normal agora, né? Porque o seu de começo veio lendário. Outro lendário, outro lendário, outro lendário. Não, 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 boa. E Charizard. Tá bom, tá bom, tá bom. É, não tá ruim. Agora vamos ver o meu, qual que vai vir. Eu espero que venha um lendário, mano. Se for vir dois normal aí, tá de sacanagem, mano. Não é possível. Dois normal, dois normal. Qual que veio? Qual que veio? Opa, e... Hashram. Nossa, ótimo. Hashram é bom, bom, bom. É bom demais. Agora a gente vai lá capturar eles no Mine. Tá, agora o meu Hashramzinho e ele já tá aqui, hein, amigão. Eu já vou capturar aqui, ó, de primeira. Eu já capturo. Já vou capturar e o seu é um Charizardão. Então a gente vai ter que voltar... Um Charizard, hein. ...pra Extra Reviews. Beleza, ó, Charizardão aqui. Aí, ó. Agora é só você capturar ele e depois a gente vai voltar lá pra roletinha. Eu entrei em batalha. Tô capturando já, tô capturando. É, estamos equilibrados. Um normal e um lendário pra cada. Agora vamos voltar lá pra roletinho. Tá, amigão, terceiro. Agora eu vou decidir e... Eu vou começar, vou começar. Esse primeiro aqui vai vir pra mim, beleza? E o próximo vai vir pra você. Eu confio que vai vir aqui, ó. Algum Pokémon. Bom, beleza. Meu Rayquazinho é pra mim, Rayquazinho é pra mim. Ótimo, ótimo. Tá maluco. Tá, sobrou esses aqui pra você e vamos girar aqui pra ver qual você pega agora, hein, amigão. Vamos ver, por favor, mais um lendário só pra ficar competindo. Não vai, não vai, vai vir um normal, vai vir um Golduck. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Tá, então eu peguei um Hashtun e você não pegou um Mewtwo. Não, eu peguei um Rayquazinho e você pegou um Mewtwo, né? Então vamos lá, capirar aí, meu Deus. Beleza, ó, o Bricolas aqui tá segurando o Rayquazinho pra mim. Aí, ó. Só entrar com ele, ó, e capturar, velho, GGzão. Ótimo. Vai, Bricolas, o Mewtwozinho tá aqui pra você, hein, amigão. Aqui, ó, atrás. Aí, eu tô... Vem o Mewtwozinho, velho, mano. Que menino. Mewtwozinho, minúsculo, é. Captura ele e a gente vai voltar lá pra roletinha, hein. Capturei, hein. Tá, quarto Pokémon agora e o primeiro vai pra turma, amigão. Vai pra turma, vamos ver. Então, Brawdon. Vai vir um Skarmory. Vai vir um Skarmory. Por sério, Brawdon? Skarmory. Vai vir um Skarmory. Skarmory. Ó, Foros, ó, Foros. Ah, boa. Vem o Mewtwozinho pra tu, amigão. Vem o Mewtwozinho pra tu. Vamos ver o seu agora. Agora o meu, hein. Ai, o meu é bem bom. Então vai vir um Gold Duck. Não vai vir um Gold Duck. Não vai vir. Vai vir um Cresselinha, Cresselinha. Cresselinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, vai vir. Não, vai vir. A balazão. Tá, a balazão não é ruim. Não é ruim, tá? Não é ruim, amigão. E, ó, amigão, aqui também no Plains tem o Amphorus, que é o seu Pokémonzinho agora. Ó, os dois spawnou, mano. Aí, ó, calma. Ih, aí, agora foi. Não tava indo. Boa, capturou. E o meu é o Abamasdum, então a gente vai ter que achar um Ice Plains. Aí, amigão, achei o Ice Plains e o Abamasdum já tá aqui. Eu vou capturar ele aqui, ó, de Primers. Já capturou, capturou. Capturei. E agora a gente vai voltar lá pro rolê. Tem que faltar só dois Pokémonzinhos pra cada. Tá, já foram quatro Pokémons. Agora é o quinto, hein, amigão. E o primeiro vai ser pra mim. Então, ó, tem quatro Pokémons aqui. E eu espero que venha o Groundzinho pra mim. Vamos ver o Groundzinho. Vem, 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 vem. Grodon! Grodon! Yes! Yes, Grodonzinho pro pai. Tá, agora pode vir pra você. Cresselia, Golduck e Scarman, né, amigão? Qual que você acha que vai vir? Vai vir um Golduckzinho, né? Ah, eu quero pelo menos um Cresselinha. Vai vir um Golduckzinho. Golduck não é bom, eu acho. Vai vir um Golduckzinho, Golduckzinho. Não, Golduck, Golduck. Boa, pegou. Vamos quase, velho. Vamos, Golduck. Ai, que triste. Beleza, agora eu peguei o Groundzinho e é só capturar ele aqui. E o próximo é do Brincolas. Vai, ó, Bricolas, Golduck tá aqui. É só se capturar, amigão. Prontinho, já capturei já também. Gente, falta um pra cada. Então eu vou voltar lá pra roleta. Agora é o último Pokémon. E, bom, esse primeiro vai ser pra mim, amigão. Então... Então vai, vai, vai. O que sobrar aqui é esse. Eu espero que o Cresselinha venha pra mim, velho. Tão raro que não. Cresselinha vai vir pro pai. Cresselinha vai vir pro pai. Cresselinha vai vir pro pai. Não, 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 não. Cresselinha tá comigo. Cresselinha é pra tu. Ó, Brincolas, do seu aqui, ó, o Cresselinha. Só se capturar, amigão, o IgG. Cadê o menino? Ele não quer vir, não, mano. Aí, ó, tá difícil. Beleza, agora o Skarmorizinho aqui também vou capturar. É o último, meu último Pokémon. E se prepara pra batalha, hein, Brincolas. Que o bagulho vai rolar, filho. Beleza, Brincolas. Chegou a hora da batalha, amigão. Você está preparado? Bora que bora, hein. Mano, estou mais que preparado. Estou prontíssimo, bom? Bom, ó, vamos fazer uma regra de começar com os pokémons normais primeiro, tá? Porque... Pode ser, pode ser. Eu estou meio que com medo nessa batalha, meu Deus. Tá, soltou o Goldun, que eu só tenho o Skarmory. Eu vou começar com o Metalclaw. Vou ver se isso aqui dá um dano. Nossa, eu sou disable, filho da mãe. Já tinha o primeiro. Começou com o disablezinho, amigão. Tranquilo, que isso, suave. Olha, não é muito efetivo. Tome esse Slash na cara. Ó, o ataque, o IgAtaque aqui foi bom, hein, velho. Que isso, o negócio... Ah, mas esse Water Gun também deu uma doidinha. Tá apertando o negócio. Acho que você me mata agora, hein. Ah, ele veio. Consegui levar o Goldun aqui. Agora o Amphors. Hum, o Amphors eu não sei o que usar. Que isso, o Amphors tem esse ataque. Fiquei paralisado só de te atacar, olha. Nossa, tá. Amphors, eu vou usar esse aqui, ó. Vou usar o Abamasas. Vou usar o Abamasas, o Abamasas amassas. Nossa, isso é um Dragon Pulse, que é isso, né? Ele tem um Dragon Pulse, mano. Que isso, né? Ó, o Abamasas aqui tá amassando também. Hum, fiquei paralisado, velho. Por favor, ataca, 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 Abamasas, não vai. Boa! Quase. Boa, ótimo. Charizardão agora. Hum, Charizard, se eu atacar primeiro, vai ser GG. Hum, deixa eu ver esse aqui. Nossa, não matou. Boa, que isso, consegui dar um ataque ainda. Abamasas, não amassando. Egnuas. Pronto, pronto. Deveu, tá bom. Hum, agora eu vou puxar quem? Puxar o Bravo aqui, né? Guardião Pizinho. Ah, Guardião Pê bom. Guardião Pê bom. Guardião Pê bom que ele tem isso aqui, ó. Ah, ele evitou um ataque 100%. É porque ele usou o Jig, né? Jig é o quê? Ele cava pra baixo e fica embaixo da terra. Hum, legal. Nossa, eu tô paralisado, não consigo atacar, ferrou. Não, vai levar. Nossa. What, Charizardos? Tá, agora eu vou puxar o Bravo. Tá, primeiro vai, Charizardos. Não, vou atacar primeiro usando esse ataque aqui, ó. Toma. Ah, vou dar um daninho legal, acho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu mato agora. Você tem o quê? Três Pokémon? Eu não tenho três, né? Aham. Aham. Hum, Pauquia. Ferrou aí. Ah, esse Pauquia aí. Ai, nossa. Doeu, tá? Tem ataque de dragão, não, ué? Tenho, não. Ah, pior que eu não tenho ataque de dragão, ferrou, véi. Que bom. Tá, contra o Pauquia. Hum, foi bom. Agora o Pauquia, super efetivo. Filha da mãe, hein? O Bravo não ficou confuso. Nossa, eu fiquei confuso. Não, Graldo, acorda, amigão. Cuidão, Graldo. Bora, bora, palcazinha. Não, amigão, por favor, Graldo. Ok, eu tenho que levar agora, agora. Nossa, ferrou. Até com o primeiro, Pauquia. Não. Não, não. O quê? Eu acabei de tomar, Graldo. Não, não, não. Nossa, eu não acredito que eu perdi tão rápido assim, véi. Sobrou ainda o Mewtwo e o Cresselia. Nossa, mano. Eu achei que eu tava muito bem com os Pokémon, muito bom, véi. Eu tenho uma sacode aqui nessa batalha. O meu Mewtwo veio muito forte, véi. Tem Psystrike e Recover Psycle. Que isso, véi. O bicho não tá bravo. Mas, amigão, valeu pela Battles. A roleta não foi muito ao meu favor. Você tinha um Mewtwo ainda. Mas, valeu. Tamo junto, heróis. E, rapaziada, se você curtiu esse vídeo, que a roleta decide os nossos Pokéballs aqui no Wild Crash, eu quero que vocês deixem o like, comentem aí embaixo. E é isso, fechou? Que a próxima vai dar um tchau. Falou!